Música Chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela sua TV Com Brasil Esse programa que é produzido na cidade de Dourados pela TV Grandourados Meu abraço ao grande companheiro Rubens, a Roseli e a toda a sua equipe aqui da TV Grandourados E nosso abraço também a você, que nos acompanha pela TV Com Brasil Sempre bom chegar até você com essa programação, falando aqui direto do estado do Mato Grosso do Sul E hoje eu quero começar aqui uma série de programas voltados à família Normalmente no mês de maio nós fazemos programações voltadas ao tema da família Então não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos para tratar deste assunto na família E hoje eu quero falar sobre o ambiente interno da família, tá bom? Vamos dar o intervalo e voltamos já Música Farma Vida Formulando medicamentos com qualidade A Farma Vida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, xampus, hidratantes, filtros solares Farma Vida Rua Hilda Bergo Duarte, número 296 no centro de Dourados Farma Vida A saúde em primeiro lugar Nós vamos ler hoje um texto da palavra de Deus Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4 A partir do versículo 25 Diz assim Por isso deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Iraivos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo Aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom Para ter com que acudir ao necessitado Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa Para a edificação, conforme a necessidade E assim transmita graça aos que ouvem E não entristeçais o Espírito de Deus No qual fossem selados para o dia da redenção Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia E assim toda malícia Antes sede uns para com os outros Benignos, compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo vos perdoou Esse texto de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25 até o 32 Ele nos ensina várias exortações Para um ambiente saudável dentro da nossa casa Por isso que eu quero hoje falar sobre Esse ambiente fraterno da família O que é esse ambiente fraterno da família? Para muitas pessoas a família, o lar É um ambiente de guerra Um ambiente de palavrão, de xingamento É um ambiente de briga, de contenda, de desordem Então eu quero mostrar para você aqui Como que a palavra de Deus nos instrui Para que o nosso lar seja um ambiente fraterno Um ambiente amoroso Um ambiente de santificação Um ambiente de moldar o caráter Então a família é uma oficina Onde nós vamos sendo trabalhados ali Pela graça de Deus No relacionamento do marido com a mulher Da mulher com o marido Dos pais com os filhos A família é um ambiente de preparo para a vida A família é a célula mater da sociedade É onde o cidadão é preparado Para sair dali Da família Preparado para enfrentar os embates da vida Os embates da sociedade Enfim Do trabalho Toda essa demanda que nós enfrentamos no nosso dia a dia Nós somos treinados lá dentro da família Então a família é esse campo de treinamento E é por isso que eu estou falando aqui Do ambiente fraterno da família Como que nós podemos formar um cidadão dentro de casa E prepará-lo para a sociedade Nunca despreze a família Tem alguns aí tentando matar a família Desprezar a família Como se a família fosse a base de manter um modelo Que eles querem destruir Então essa desconstrução da família É a desconstrução da vida É a desconstrução da sociedade Não entre por esse caminho Esse caminho é um caminho furado É um caminho que, como diz Salomão lá em Provérbios É um caminho que parece direito Parece bom ao homem Mas lá no final são caminhos de morte Então não entre por esse caminho É fria, tá bom? Vamos procurar um caminho saudável Para nós andarmos por ele Passarmos por ele Trilharmos por ele, tá bom? E hoje então nós vamos trazer alguns encorajamentos Para um ambiente fraterno na família Um ambiente saudável Nossos filhos precisam de crescer Num ambiente saudável E Paulo nos dá aqui algumas exortações A primeira dela é uma família Com base na verdade Não é uma família com base em utopias Em mentiras Em todo tipo de falcatrua dentro de casa Não, o ambiente da família Precisa ser o ambiente da verdade O texto diz assim Por isso, deixando a mentira Fale cada uma a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Talvez você se lembra De quando Seu pai ou sua mãe te corrigiu Por causa de falar alguma mentira Eu me lembro perfeitamente disso Quando criança Quando falávamos Alguma mentira dentro de casa Tentando aliviar a nossa própria barra Ou tentando proteger algum irmão Eu lembro que a mentira sempre era corrigida Corrigida com muita veemência Meus pais nunca aceitaram mentira dentro da nossa casa Tinha que falar a verdade Custe o que custar Então, o treinamento do caráter de um cidadão Começa aí Quando dentro de casa Criança Na educação dos filhos A família se torna um ambiente de verdade Não de mentira Imagina você bate um cobrador na porta da sua casa Ou toca um aparelho de telefone Alguém atende e fala assim Não, o papai não está A criança não sabe mentir Tem até o caso assim Da criança atendendo o telefone Dizendo assim O papai falou para dizer que não está Então, a criança tem dificuldade com isso E quando nós tornamos o nosso lar Um ambiente de mentira É um caos Por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo Olha como que nós estamos tendo a dificuldade De estabelecer um padrão de verdade na nossa sociedade A mentira se tornou uma peça tão comum No baixo caráter da nossa sociedade brasileira Que as pessoas mentem com a facilidade terrível Pessoas nos mais altos cargos públicos Você não pode acreditar numa palavra que ela fala De tão mentirosa que a pessoa é Olha que caos que é a mentira Então, o ambiente da casa Precisa de ser um ambiente Um ambiente da família Um ambiente da verdade Onde marido fala a verdade para a mulher Mulher fala a verdade para o marido Pais falam a verdade para os filhos Os filhos falam a verdade para os pais O ambiente da família Construído de forma saudável Dentro de um ambiente da verdade Ninguém fala uma coisa lá fora E vive outra aqui dentro de casa Não é um artista Não Um ambiente de verdade Aqui prevalece a verdade Aqui é um ambiente onde a mentira não tem espaço E aqui fala assim Deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo Porque nós somos membros uns dos outros Falar a verdade um para o outro E construir a nossa família Num ambiente de verdade Sem mentiras Quantas famílias que sofrem a vida inteira Escondendo uma mentira Escondendo uma mentira com relação a um filho A uma filha A um pai, uma mãe Escondendo a verdade E promovendo a mentira dentro de casa Aquele ambiente é uma família morta Um ambiente onde prevalece a mentira sobre a verdade É um ambiente morto Onde não há verdade não há vida Onde não há a verdade escancarada O que prevalece é a mentira É um tumulto É uma inquietação na mente É uma inquietação no coração A consciência é culpada Porque nós podemos mentir para a cidade inteira Mas como você vai mentir para a sua própria consciência? Então dentro de casa A família, para um ambiente fraterno A verdade é um dos critérios principais É por isso que Paulo aplicando isso aqui A um contexto de igreja A um contexto de ambiente de família Ele fala assim, olha Deixando a mentira Porque às vezes a mentira vai virando um hábito na sua vida Tem gente que mente com tanta facilidade Porque aquilo já virou um hábito na vida dele Então Paulo está falando Agora você é uma nova criatura em Cristo Deixando a mentira Você precisa aprender a falar a verdade com o seu próximo Falar a verdade um com o outro Então o primeiro critério para um ambiente da família saudável É a verdade Deixando a mentira Fale a verdade Um segundo ambiente Para Uma segunda exortação Para um ambiente saudável da família É a paciência O texto aqui vai dizendo assim Iraivos e não pequeis Não se põe no sol sobre a vossa ira Então olha Aqui é uma É uma instrução De que nós não devemos Irar com facilidade Uma das grandes dificuldades na família É essa As pessoas toleram tudo lá na rua E não toleram nada dentro de casa Eu já vi pais que são tão amorosos com os filhos dos outros E não são amorosos com os filhos deles Eu já vi marido, mulher Que são tão pacientes Com outras pessoas Mas não são pacientes uns com os outros Então o texto aqui diz Olha Iraivos e não pequeis Aí você fala Mas pastor É possível a gente irar e não pecar? É possível A Bíblia está dizendo aqui A ira em si não é pecado O pecado é quando você Toma decisões Atitudes Baseado na ira E você não domina Não controla a sua ira Então a ira em si não é pecado Mas a forma como você explode na sua ira Aí que vem a situação pecaminosa Por isso que diz Iraivos e não pequeis E não se põe o sol sobre a vossa ira Dentro de casa A gente nunca deve dormir Irado um com o outro Sem fazer as pazes um com o outro Marido e mulher que dormem lado a lado Sem poder trocar uma palavra Porque um está irado com o outro Então não se ponha o sol sobre a vossa ira Antes de dormir Sente, converse, conserte a situação Para não dar lugar ao diabo Porque a próxima exortação Não deis lugar ao diabo Com a nossa ira Às vezes nós acabamos dando lugar ao diabo E fazendo do ambiente interno do nosso lar Um ambiente infernal Quando poderia ser um ambiente de paz Como é o ambiente da sua família? É um ambiente de paz É um ambiente de verdade É um ambiente onde as pessoas têm domínio próprio Têm controle do seu próprio temperamento Então pense nisso Porque o ambiente da família Precisa de ser um ambiente saudável Um ambiente fraterno, tá bom? Nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esse assunto A Eletrocar trabalha com mecânica em geral Autoelétrica Injeção eletrônica Carburação e ignição E a Eletrocar possui uma loja de autopeças Para todas as marcas e modelos E se você vai viajar Fale com o amigo Clorival E deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto Eletrocar Rua dos Missionários Número 784 Em Dourados Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco Muito obrigado pela sua companhia Nós estamos aqui Esse programa que é transmitido pela TV Com Brasil Esse canal que leva Esses mais diversos programas Essa linda programação por todo o Brasil E é produzido pela TV Grandourados Na cidade de Dourados Mato Grosso do Sul Onde nós temos aqui A parceria tão preciosa Entre a TV Grandourados E a TV Com Brasil E meu abraço aqui ao amigo Rubens Diretor do programa e diretor da TV Grandourados Hoje eu quero falar um pouquinho Antes nesse segundo bloco Dos gideões internacionais Você já deve ter visto Nas escolas Nos hotéis Os materiais dos gideões internacionais Onde você encontrar uma Bíblia Deixada pelos gideões Não deixe de ler aquela Bíblia Antes de dormir lá no hotel Ou se você ganhou na escola Ou no consultório Ou no escritório Uma literatura de bolso Cabe até assim no bolso Está vendo? É próprio para você carregar Esse material dos gideões internacionais Meu abraço aos gideões internacionais Por todo o Brasil Distribuindo a palavra de Deus Nas escolas Nos hotéis Nos consultórios Nos escritórios Hospitais As cadeias Trabalho maravilhoso E abra o seu coração Para a palavra de Deus Ao recebê-la dos gideões Leia Confie na palavra do Senhor Hoje nós estamos lendo aqui O texto de Efésios 4 Falando no ambiente interno da família O ambiente fraterno O ambiente saudável da família Nós precisamos de aprender Dentro da nossa casa Tem que ser o recanto da paz O recanto do amor O recanto da comunhão O recanto da segurança Onde pai e filhos Marido e mulher Dão segurança um para o outro Embelezam a vida um do outro E aqui nós estamos vendo Algumas exortações para isto E vamos ser precisas nelas Aqui nesse segundo bloco Aquele que furtava Não furte mais Agora trabalha Fazendo com a própria mão O que é agradável Para ter com o que acudir Ao necessitado Nunca devemos tratar A nossa família Com pão roubado O roubo é pecado Eu vejo hoje Como tem tentado amenizar o roubo Amenizar Você não respeitar A casa do outro O bem do outro A propriedade do outro E valorizamos o roubo Não queridos Roubar é pecado A palavra de Deus diz Não matarás Não furtarás Então O roubo é a quebra Do mandamento de Deus Deus não abençoa Nunca coloque na sua mesa Para tratar a sua família Um pão que é produto De corrupção Parece que é tão normal A corrupção no nosso país Mentira Corrupção Roubo Deus está vendo Deus vai pesar a mão Sobre aquele que faz Essas coisas Então não roube Não furte Diz a palavra de Deus O ambiente do lar Não pode ser um ambiente Onde um está pronto A roubar do outro A desrespeitar o outro E assim Nós vemos que A palavra de Deus Instrui De como formar Um cidadão Com caráter Dentro da nossa casa Nunca ensina seu filho Sua filha A pegar o que é do outro Está bem? Porque o roubo É pecado Deus está vendo E o ambiente saudável Da família Não pode contar Com esse tipo de coisa Mentira Ira Roubo Dá lugar ao diabo Depois fala assim A palavra boa Saudável Dentro do lar Não sai da vossa boca Nenhuma palavra torpe Palavra torpe É palavrão Piadas imorais Um ambiente de podridão Nas palavras Dentro de casa Não Vai cantar Vai louvar ao Senhor Vai ler a Bíblia Dentro da sua casa Aqui fala assim Longe de vós Toda amargura Ira Cólera Gritaria Blasfêmia E bem assim Toda sorte de malícia O ambiente da casa Não pode ser um ambiente De palavrão Xingamentos Ofensas Quantas pessoas Que ao longo da vida Carregam uma tristeza Na alma Amargura na alma Nunca conseguiu Perdoar Uma palavra dura De um pai De uma mãe Ou do marido Ou de uma mulher Ou de um filho Ou de uma filha Então não sai da vossa boca A palavra torpe Longe de vós Gritaria Blasfêmia Palavrão Xingamentos Afronta Ao nome de Deus Não aceita isso Dentro da sua casa Faz da sua casa Um ambiente saudável Um ambiente fraterno Então longe de vós Estas coisas Não entristeça O Espírito Santo Porque nós fomos selados Com o Espírito Santo Para o dia Da redenção Então Nunca entristeça O Espírito Santo Com esses palavrões Com esses xingamentos Pelo contrário O texto aqui Fala assim Sede uns Para com os outros Benignos Ah Imagina um ambiente Da família Onde marido e mulher Mulher e marido Pais e filhos Filhos e pais Zelam Por um ambiente Assim Benigno Compassivo Tendo paciência Um com o outro Tendo tolerância Um com o outro Tendo respeito Um com o outro Compassivo Perdoando um ao outro Se houver ofensa Peça perdão Perdoe O perdão É para corrigir Esses dramas Que muitas famílias Vivem e sofrem Eu conheço Eu conheço história Eu conheço história De família Que por não haver Perdão Dentro de casa Um irmão Matou o outro Conheço história De família Porque por não haver Perdão Dentro de casa Pai Expulsou o filho De casa Marido Abandonou o lar Mulher Abandonou o lar Por falta de perdão De ser benigno De ser compassivo De perdoar Um ao outro Ah, se você está enfrentando isso Na sua casa Aplique a palavra de Deus Ao problema Eu estou lendo aqui Efésios 4 A partir do versículo 25 Pega, leia Aplica isso dentro da sua casa Para você tornar a sua casa Um ambiente saudável Um ambiente fraterno Um ambiente de comunhão Um ambiente de adoração Do nome do Senhor Então, longe de vós A gritaria Mas sede um para com os outros Benigno Perdoando-os aos outros Como também Deus Em Cristo Nos perdoou Jesus contou a parábola De um servo Que devia uma dívida Impagável Ao seu Senhor E o seu Senhor O perdoou daquela dívida E quando ele saiu Dali Encontrou um conservo Seu Que devia uma dívida Pequena E quando o conservo Ajoelhou diante dele Ele falou assim Me perdoe Me dê tempo Eu vou te pagar Essa dívida E ele não deu tempo E mandou prender Aquele seu conservo E os demais falam assim Mas esse homem Acaba de ser perdoado De uma dívida Impagável Do seu Senhor E agora Não quer perdoar O seu conservo De uma dívida Pequena E Jesus então Conta essa parábola E diz que aquele Senhor Chama aquele servo De volta E fala assim Olha, te perdoei Uma dívida enorme Você não podia perdoar Uma pequena dívida Do seu irmão Então agora Você vai Pagar até o último centavo E mandou pegar ele Com esposa Filhos Bens E até que ele recebesse O último centavo Aquela dívida Era impagável Aquele homem Passou o resto Da sua vida Como escravo Porque não podia pagar A sua própria dívida Assim somos nós Deus nos perdoou Uma dívida Impagável Em Cristo Por que nós não podemos Perdoar as pequenas coisas Uns dos outros Porque o pecador Ofendeu a Deus E Deus Santo Perdoou o pecador Por que um pecador Não pode perdoar O outro pecador Em uma esfera Muito menor Então Para formarmos Um ambiente fraterno Saudável Nós precisamos De aprender A aplicar A palavra de Deus Dentro da nossa casa Dentro da nossa família Como que é a sua família? É um ambiente saudável? É uma família saudável? Ou ainda tem lá Mentiras Iras Palavrões Gritaria Xingamentos Sede uns para com os outros Benignos Perdoando um ao outro Sendo compassivo Um com o outro Porque Deus Os perdoou Em Cristo Se você tem algum problema Na sua família Perdoe Não carregue isso com você Não É um fardo Impossível De carregar E a vida E a vida E voltamos E voltamos para concluir Este programa Se você busca Nós vamos Nós vamos encerrar Obrigado pelas famílias O Senhor mesmo O Senhor mesmo diz Conhecereis a verdade A verdade A verdade nos libertará Assim nós oramos Pelos nossos telespectadores E oramos em nome de Jesus Amém Muito obrigado pela sua companhia Continuindo a programação da TV com o Brasil E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.